Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão de GTA Online Localizações diárias do evento dos Traficantes e da Gamva Então já sabe, né? Deixa aquele likezão, se inscreve, curte e compartilha A primeira localização do evento dos Traficantes, que aliás, tá aqui próximo a essa praça, tá? Você vai chegar aqui, você pode entrar com o seu carro, com o seu veículo aqui nessa parte Ele vai estar paradinho bem ali, ó Eu vou estar abrindo aqui o mapa pra mostrar certinho aqui pra vocês a localização, tá? É só você abrir aqui o mapa, você vai estar vendo aqui onde é que está localizado Ali atrás, tá? O traficante, ele muda A fisionomia do NPC pode mudar Então você chegando aqui, ó, tá aqui ele paradinho Só você chegar ali, vender seus produtos, tá? Na localização de hoje, tá? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo dia 2 de junho Então você vai chegar aqui, vai conversar com ele, só isso você interagir com ele E você vai vender aqui todos os seus produtos pra eles, né? Temos aqui a venta verdinha, a meta, tá? E também aqui tem ácido, também tem o branquinho aqui, o pozinho e tal Mas depois que você terminar de vender Deixa eu terminar de vender aqui tudo aqui, peraí, prontinho Depois que você terminar de vender, mano É só você correr pro abraço aí E vamos agora então pra segunda localização Que também tá bem fácil Só tá um pouco longe daqui Mas tá fácil de encontrar Tá? Então você vai pegar seu carro, seu veículo, o que seja, hein? Vamos sair aqui E eu vou estar indo lá pra segunda localização Então de lá já eu mostro pra vocês E a segunda localização, galera, tá saindo aqui Já apareceu ali no mapa Você vai estar vindo aqui nessa localização Que eu tava abrindo o mapa Peraí, só um minutinho Deixa eu descer aqui do carro Então a segunda localização tá atrás desses prédios aqui, ó Olha o mapa aqui Bem aqui, pessoal, você vir nesse ponto aqui, tá? Você deixa seu carro, seu veículo aqui Ou pode descer, dependendo se você tiver de opresso Ou de moto O tráfico vai estar localizado ali naquela parte de baixo Você vai ter que descer aqui Ele fica aqui embaixo O NPC também, mais uma vez, ele pode estar alterando Pode estar mudando, tá? Olha ele ali paradinho Só você chegar lá, né? Fazer a sua venda aí Deixa aquele likezão aí pra informação primeiro Vamos chegar lá E vamos falar aqui com ele aqui Só você interagir E vai estar vendendo aí seus produtos Aqui, esse aqui já tá comprando melhorzinho O primeiro item aqui, né? Que normalmente esses itens aqui tem estrela São os itens que ele tá pagando melhor, tá? Então, no caso, esse aqui tá vendendo Ele tá pagando melhor o ácido, beleza? Depois que você terminar de vender todos os seus produtos Já terminei de vender aqui os meus Só você correr com o abraço aí E vamos lá agora pra terceira localização Na data de hoje, tá? Lembrando, dia 2 de junho Somente hoje Que ele vai estar nessas localizações E nessa sequência, beleza? Então vamos lá agora pra terceira localização E depois da terceira localização Vou estar mostrando pra vocês também Onde está localizada a Ganvan na data de hoje Então, bora lá A terceira e última localização, galerinha Está localizada aqui no norte, tá? Você vai chegar aqui, ó Tem esse posto de gasolina aqui Você vai dar uma volta aqui atrás Ele vai estar localizado lá atrás, tá? Ou depende do lado que se vier Mas no mapa já aparece ele ali Se você ver, já tá aparecendo E ele tá localizado aqui atrás, tá? Você pode estar parando aqui Se eu ver, vou deixar meu carrinho aqui E pá Aqui no mapa Pra você ver certinho onde é que tá Pode ver aqui, ó Tá fácil, mano Esse aqui tá bem fácil Também hoje não teve nenhum escondido Ali tá ele No caso aqui Hoje deu esse NPC gordinho ali Vou chegar Vender ali pra ele O meu produtinho Já deixa o like, né? Vou aqui falar aqui com ele Esse aqui ainda tá puxando um aqui, mano Vamos vender aqui Esse aqui já tá pagando um pouquinho melhor Na meta, beleza? E vou estar vendendo o restante Do... Dos meus itens Quando você terminar de vender todos Você vai estar obtendo um lucro total aí Que vai estar aparecendo na tela aqui pra vocês Tá? Assim como eu fiz também Então, você já sabe Deixa aquele like E agora, galerinha Vamos pra localização Da Ganvan Na data de hoje Também dia 2 de junho Beleza? Galera, se esses vídeos estão te ajudando Já peço pra você se inscrever aí no canal Ativar a notificação E se possível Comenta e compartilha o vídeo aí Que tá dando aquela moralzona pra gente Beleza? E vamos lá pra localização da Ganvan E a Ganvan, galera Tá aqui Tá um pouco mais afastada aí da cidade Você chegando aqui Esse local já apareceu várias vezes, tá? Tá ali a Ganvan Já abriu as portas, né? Tá uma localização fácil, mano Tá bem ali, ó Tá? Facinho, facinho Tá? Então, se você Se eu pude te ajudar nesse vídeo aqui, mano Já deixa aquele like aí pra fortalecer, beleza? Vou mostrar aqui no mapa agora, moçada Onde é que tá a localização certinha Ali Olha lá Pronto, né, mano? Não tá tão difícil hoje não, mano As localizações estão bem fáceis Vamos ali chegar nele ali agora Que eu vou estar conversando com ele Mostrando o que que tem aí De novidade, beleza? O que que tem de armas na Ganvan Na data de hoje Você vai chegar aqui e vai interagir com ele Nas armas aqui, ó Tem um canhão Tem essas outras armas todas aqui Essas são as armas que estão aqui, tá? Lembrando que não tem a Railgun, tá? Aqui nós temos as bombas Os arremessáveis E também os coletes Já vou aproveitar o embalo aqui Já vou comprar aqui os meus coletes Eu tô sem nenhuma, né? Eu vou comprar logo aqui os meus 10 coletes Porque aqui ele tem desconto, tá? Aqui ele sai até mais barato Do que você comprar na loja, tá? Aqui ele sai com mais desconto Então eu sempre recomendo você comprar Seus coletes aqui Muito bem Galerinha, então se eu pude te ajudar aí, moçada Já peço aí, interessadamente Que você deixa aquele likezão Tô pedindo muito like, galera Porque o meu canal não tá notificando os vídeos aí Tá? E se você curte vídeos de jogos, mano Só você deixar O seu comentário aqui De que jogos você quer E deixa o like, beleza? Então é isso, moçada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Vou lá agora Que eu vou ter que dar uma voltinha aqui no meu carrinho Dá um carrinho que tá da hora, mano Mas é isso, moçada Eu vou ficando por aqui Eu sou o Laponte Fiquem todos com Deus E eu fui Música 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 Baby, show me.